Qual criança não se encanta com o mistério? Caça ao tesouro, brincar de descobrir digitais e escrever mensagens secretas são algumas das brincadeiras que envolvem muito mistério no meio. E, pensando bem, eu sei que no Jardim tem muitas crianças que adoram o mistério. E pensando nisso, foi por isso que eu trouxe a atividade da tinta invisível que a gente hoje. Você vai precisar de O primeiro passo é espremer o suco de limão. A dica aqui é espremer o limão logo que for usar a tinta. Depois, adicione algumas gotículas de água e a nossa tinta invisível já está pronta. Agora, é só pegar o pincel, molhar na tinta e dar asas à imaginação na folha em branco. Pode ser um desenho, uma mensagem secreta, o que você quiser. Depois que seca, fica bem difícil de ver a mensagem ou desenho que a criança fez. Então, como que a gente vai enxergar? Bom, aqui vai um segredo para os papais. Uma das propriedades do limão, ou melhor, do ácido cítrico que está no limão, é a mudança de cor quando exposto ao calor. E é essa propriedade que a gente vai usar para fazer o nosso desenho aparecer. Para aqueles que irão usar o secador, ele precisa estar bem quente para funcionar. Ligue o secador e vá aquecendo o papel com a mensagem. Aos poucos, o limão escurece e você consegue ler o que foi escrito. Com o ferro de passar roupa comum, vá pressionando ele delicadamente sobre a folha que está a mensagem secreta. Não precisa ter pressa, uma hora a mensagem aparecerá. E finalmente, se você guardar a carta misteriosa por um tempo, uma semana por exemplo, as letras aparecem sozinhas. Pode ser uma dica legal para escrever uma mensagem para o futuro. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!